Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo sobre mitologia grega aqui nesse canal. Com certeza não será o último, porque se você já viu o meu vídeo sobre a minha jornada literária, já sabe que esse é um assunto que eu me interesso muito e eu gosto muito de ler sobre. Mas hoje o vídeo será sobre Prometeu Acorrentado, do Esquilo. Falaremos então de teatro grego pela primeira vez. Bom, o Esquilo foi um grande dramaturgo grego e também foi um grande militar grego e gostava mais de ser reconhecido por isso. Ele teria nascido em 525 a.C., é difícil precisar datas no mundo antigo grego, mas estuda-se que ele teria nascido mais ou menos por esse período. Ele teria escrito 90 peças, porém chegou para nós apenas 7. Dentre elas tem uma trilogia muito conhecida também, que é a Orestia, que vai tratar sobre o rei Agamemnon, que aparece lá na Ilíada, e Prometeu Acorrentado, então, é uma peça que remonta a tempos muito distantes. É provavelmente a peça que vai tratar sobre o tempo mais antigo possível nessa cronologia de peças, digamos assim. Para falar de teatro grego, é importante a gente ter em mente que o teatro para eles não era como para nós, é uma questão de entretenimento, de diversão mesmo. Para eles era uma questão cívica e política, então, né? E também religiosa. Fazia parte, inclusive, de uma festividade a Dionísio, que é o deus do vinho, né? O deus das festividades e tudo mais. Por isso também essas peças não eram reinterpretadas. Isso só foi mudar com a morte de Hésquilo, quando então Atenas passa uma lei permitindo a reinterpretação de peças. Com isso a gente nota a grande importância que Hésquilo teve, inclusive em sua época ele realmente já era muito consagrado naquela época. É também sempre importante lembrar que todos os mitos gregos que a gente cita hoje como mitos, como histórias que remontam à civilização grega, para eles era a religião deles. Então aquilo tinha uma grande importância, a encenação de peças tinha muita importância também, porque tratava dessa união entre o divino e o humano, que para eles eram esses mitos, essas histórias que contavam sobre os deuses. Uma curiosidade que tem na introdução aqui, nessa edição da Zahar, que eu acho muito legal de pontuar, é que a primeira tradução de Prometeu Acorrentado, que chegou ao Brasil, veio graças a Dom Pedro II, que fez essa tradução porque estudava grego antigo, veja só, e muitas outras línguas, inclusive. Aqui em Prometeu Acorrentado, o Hesquilo vai chamar Prometeu de Deus, muitas vezes, mas é importante também pontuar e ter em mente que Prometeu não era um deus, era um titã. Só para dar uma leve contextualização, claro que tem muita história sobre essas questões, sobre o mito da criação dos gregos, mas antes dos deuses olímpicos estarem chefiando o mundo, quem chefiava o mundo eram os titãs. Então, houve uma grande guerra entre os titãs e os deuses, e Prometeu, inclusive, está envolvido nisso, toda a história dele tem a ver com isso. Os titãs, então, vão ser derrotados, muitos deles são condenados ao Tártaro, que é onde ficam as almas de deuses, de titãs, enfim, todos aqueles que são imortais, ou seja, não tem como matá-los, mas a alma deles é condenada a ficar no Tártaro para sempre. Prometeu Acorrentado, inclusive, faz parte de uma trilogia, sabe-se disso, e por isso até que é uma história um pouco abrupta, assim, começa do nada e termina do nada, provavelmente essa é a explicação, mas apenas Prometeu Acorrentado chegou até nós, o que já basta, porque é uma história maravilhosa, e tem outras fontes, inclusive, para a gente remontar ao mito de Prometeu, que depois a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos à história, então. A peça vai começar com Prometeu sendo trazido por Hefesto, o Hefesto é o deus do fogo, o deus das ferramentas, ele fabrica muitas coisas para os outros deuses, inclusive, ele é filho de Zeus e Hera, e ele traz Prometeu junto a duas entidades que estão ali também, que é o poder e a força, Kratos e Bia. A força, ela é muda, e enquanto que o poder vai ficar orientando Hefesto ao que ele deve fazer com Prometeu, por ordem de Zeus, então. Hefesto vai acorrentar Prometeu ao montado de rochas, que tem um local bem ervo, bem distante, onde ninguém passa, nada passa, e vai deixá-lo ali acorrentado, então. Depois da saída deles, vai aparecer as Oceanides, que são as filhas de outro titã, Oceano, as Oceanides vão conversar com Prometeu, ele vai contar o que está passando com ele, o que aconteceu com ele, porque ele foi parar ali. Ele diz que Zeus está castigando ele por ele ter roubado o fogo para o povo, para o homem. Então, o próprio titã Oceano vai aparecer também na peça, e vai chegar para ele e pedir para que ele se desculpe com Zeus, que ele trate do assunto com Zeus. Mas Prometeu é muito irredutível, ele não quer pedir desculpas, ele não quer falar sobre isso com Zeus, porque ele acredita que está certo, e então ele vai se submeter a todos os castigos de Zeus. Após a saída desse titã Oceano, vai surgir a única mortal que aparece nessa peça, que é Iô. Iô está fugindo de moscas, que a perseguem há muito tempo, ela está bem enlouquecida, quase. E Prometeu também tem o dom da visão, ele consegue ver o futuro, inclusive ele próprio já sabia a posição que ele estaria ali, ele já sabia que seria castigado por Zeus, e Iô vai perguntar para ele o que ainda espera, porque ela já passou por muitos sofrimentos, e ela está passando sofrimentos também por conta de Zeus. Mas isso porque Zeus decide tomá-la por amante, e Hera, que é a esposa de Zeus, muito ciumenta, vai ficar muito revoltada com aquilo, e vai perseguir Iô para todo sempre. Prometeu então vai contar para Iô que realmente ela vai passar por muitas coisas horríveis ainda, mas que um dia ela vai fundar praticamente uma civilização, em um local também bem distante, que ela vai chegar a partir daquela viagem dela, e vai contar para ela, inclusive, que ela será a mãe daquele que salvará Prometeu, que não vai ser citado aqui na peça, mas a gente sabe também que é Heracles, ou Hércules, esse será filho da Iô, e ele vai, numa das missões dele, os doze trabalhos de Hércules, vai libertar Prometeu. Nessa conversa, Prometeu também vai dizer que ele sabe que tem um futuro um pouco nebuloso para Zeus, ele sabe que algum dos filhos dele vai tentar destroná-lo, provavelmente vai conseguir, então isso é o fato que provavelmente salvará Prometeu, ele sabe que Zeus tem muito interesse em saber quem seria esse tal filho, e isso ele só conseguiria por meio de Prometeu. É por isso que Hermes, o mensageiro dos deuses, filho também de Zeus, vai surgir nesse momento na peça, e vai pedir para que Prometeu conte qual é, então, essa profecia, para que ele leve a Zeus, e talvez acalme a ira de Zeus, mas Prometeu continua irredutível, ele sabe que ele precisa passar por aquele sofrimento, e ele vai aceitar aquilo, porque ele realmente acredita que estava certo, e que Zeus está uma figura autoritária, sem motivo, ele, inclusive, vai debochar de Hermes naquele momento, e o Hermes vai contar para ele o famoso castigo, que aparece aqui, inclusive, na própria capa, e aparece em muitos locais, que é, então, a águia, ou o pássaro, enfim, é citado, que vai todos os dias bicar o fígado de Prometeu, enquanto ele está acorrentado, e o fígado é um órgão que se regenera, então, todos os dias, esse pássaro virá durante o dia e bicar o fígado, enquanto o fígado se regenera durante a noite. A peça vai terminar, assim, com os grandes castigos de Zeus, com Zeus jogando raios e trovões, e Prometeu sabendo que o pior ainda virá, como eu disse, realmente termina bem, de forma abrupta, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, e também não sabe por que realmente que ele foi parar ali, mas você vê que é interessante que os gregos, eles buscavam realmente explicar tudo por meio dos mitos, por meio de divindades, de titãs e tudo, tanto que a própria questão ali do fígado se regenerando, a gente tem aqui a menção nesse mito aqui, a gente tem o oceano como um titã que vai reinar por todos os rios e lagos e tudo, ele vai surgir, inclusive, se eu não me engano, na própria igreja dele, vai aparecer também, e essa peça aqui tem uma frase, tem um trecho que eu acho muito bonito, que é Prometeu contando isso que aconteceu com ele e falando como ele vai passar por todos esses sofrimentos, que ele vai falar o seguinte, temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade, subjulgam-me estes males todos, ai de mim, por ter feito um favor a todos os mortais, em certa ocasião apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo roubado por mim para entregar a estirpe humana, a fim de servir-lhe de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados fins. Agora, acorrentado sob o céu aberto, pago a penalidade pela afronta a Zeus. Aqui, então, ele está contando que ele está sendo castigado justamente por ter trazido o fogo aos homens e todo mundo sabe qual é a grande importância que o fogo, a descoberta do fogo tem para a humanidade, né? Tanto para essa comida, quanto para se esquentar no frio, quanto para ver a noite e também foi assim que começou a forja de armas, foi por meio do fogo também. Bom, nós vemos aqui que Prometeu tinha uma grande importância para os gregos e também para nós até hoje ele é citado como o pai da humanidade, ele teria dado fogo para os homens e também as artes e ensinou muita coisa, matemática, astronomia, tudo isso, a gente teria aprendido de Prometeu, então de acordo com o mito grego e essa peça aqui vai mostrar como ele é irredutível, como ele tinha esse foco, ele sabia que precisava passar por aquilo e ia passar por aquilo também, muito corajoso por bater de frente com Zeus, que era a grande divindade e era o chefe dos deuses e isso é até uma coisa um pouco discutida porque afinal Héskio vivia naquela época e Zeus era a grande divindade para eles e nessa peça aqui ele apresenta os eus um tanto quanto autoritário realmente. Aqui na literatura greco-romana pelo Otto Maria Carpó que faz parte do box da história da literatura ocidental ele vai falar sobre isso também ele vai falar que o Héskio é o grande dramaturgo de todos os tempos ele que deu origem então às grandes peças gregas e ele vai falar aqui que a linguagem de Héskio exprime com poder igual os horrores do abismo noturno do caos e a ordem severa das colunas dóricas não falam indivíduos pela boca dos seus personagens e sim céus e infernos raças e eras é como se falassem montanhas e continentes as propostas comparações com Marlowe ou Hugo não acertam nem sequer Dante possui essa força de falar como porta-voz do gênero humano inteiro é uma linguagem confundível pessoal que nenhum outro poeta grego soube imitar Héskio fala por todos mas é indivíduo o primeiro grande indivíduo da literatura universal por isso soube dar os assentos de simpatia mais pessoais ao revoltado prometeu agredoado por força de sua religião Héskio devia condenar o rebelde contra a ordem divina mas por força da sua poesia sentiu e compreendeu a dor do vencido transformando-o em símbolo eterno da condição humana ele inclusive surge como esse símbolo eterno porque ele demonstra o sofrimento como necessário inclusive no livro Paideia vai citar sobre isso sobre a história de prometeu então aqui no box de mitos gregos do Robert Graves que inclusive mostra na capa essa mesma capa aqui praticamente representando então o fígado de prometeu sendo todos os dias picado pelo pássaro e aqui vai falar que prometeu o criador da humanidade incluído por alguns entre os sete titãs era filho do titã Eurimedonte ou de Japito com a ninfa Clímen seus irmãos eram Epimeteu Atlas e Menécio já aqui no mito de Hesquiel ele vai ter como mãe a grande deusa Temis na verdade também é uma titânide né no caso que é a grande deusa identificada notícia provavelmente se você já viu qualquer coisa de um advogado com certeza você já viu Temis mas em todos os outros livros na biblioteca de Apolodoro nos trabalhos dos dias se eu não me engano do Exíldo ele é sempre colocado como filho de Clímen e Japito então outros titãs também eu coloquei uma pequena árvore genealógica no resumo do Notion pra dar uma leve noção assim de toda essa confusão que a gente faz às vezes com os titãs e os deuses olímpicos pra ver certinho essa divisão entre eles aqui no livro de ouro da mitologia do Thomas Bouffitt também vai ter uma mensagem bem interessante sobre Prometeu vai falar aqui que Prometeu tem sido um assunto preferido dos poetas e a gente vai chegar nisso ele aparece muito entre os românticos ele representa o amigo da humanidade que se coloca em sua defesa quando jovem jovem aqui é Zeus na tradução da mitologia romana quando jovem se irritou contra ela e que ensinou aos homens a civilização e as artes ao assim fazer contudo desobedeceu a vontade de Júpiter outra tradução para Zeus e tornou-se ele próprio alvo da ilha do rei dos deuses e dos homens Júpiter mandou acorrentá-lo no rocheiro do Cáucaso onde o abutre lhe arranca o fígado e se renova à medida que era devorado essa tortura poderia terminar a qualquer momento se Prometeu se resignasse a submeter-se a seu opressor pois era senhor de um segredo do qual dependia e se eu tivesse revelado imediatamente teria obtido a graça não se rebaixou a fazê-lo porém tornou-se assim símbolo da abnegada resistência ao sofrimento imerecido e da força da vontade de resistir à opressão então aqui vai citar dois pequenos trechos de poemas de Byron e Percy Shelley que vai citar Prometeu e nessa mesma esteira a gente tem aqui o livro tão famosíssimo de Mary Shelley que é Frankenstein e o subtítulo desse livro aqui é Prometeu Moderno então eu fiquei bem interessada também por conta disso que eu queria muito saber qual é a relação que a Mary Shelley faz com o Prometeu nesse livro aqui e também pela resenha muito boa da Débora que postou recentemente e aí lá vamos nós colocar mais livros na pilha inclusive aqui na introdução que eu já dei uma leve olhada vai falar que o Prometeu de Mary Shelley tem mais a ver com a versão apresentada por Ovidio nas metarmofosas então é a versão romana então mais o livro pra gente ir atrás e ler pra entender melhor então o Frankenstein que provavelmente vai aparecer por aqui logo em breve eu também tenho aqui o livro da mitologia da Globo Livros que vai falar um pouco sobre o Prometeu e vai explicar melhor porque que Zeus o puniu então porque existem outras versões tanto do Apolodoro quanto do Exíldo que conta que ele não só deu fogo à humanidade ele também teria enganado Zeus numa questão de que parte do boi seria oferecido como oferenda a Zeus então ele acaba enganando Zeus que também o deixou muito irado e também tem essa situação que é uma história muito bacana sobre o filho de Prometeu que é Deucalião veja se você já ouviu essa história em algum lugar diz aqui que Zeus ficou muito revoltado com a raça humana e ele decidiu exterminá-la então mandando um grande dilúvio e por isso Prometeu já sabendo disso porque ele viu o futuro ele vai avisar o filho dele Deucalião que vai conseguir sobreviver junto a sua mulher Pirra porque os dois constroem uma grande arca para sobreviver a este dilúvio pois é já lembrou de alguma história parecida inclusive não só essa parte parecida como também a parte da criação da nova leva de humanos digamos assim porque Deucalião e Pirra vão rezar muito a Zeus Zeus então vai aceitar que eles sobrevivam vai concedê-los inclusive o dom de criar novamente a humanidade e eles fazem isso jogando pedras para trás e essas pedras então se tornam seres humanos é isso eu acho que começamos muito bem falando sobre mitologia por aqui começamos já com uma grande peça grega muito importante acredito que dá para a gente continuar nessas mais outras três peças que estão aqui no melhor do teatro grego que é esse compilado feito pela Zahar tem Édipo, Rei, Medéia e as nuvens aqui ainda de Sófocles, Euripides e Aristófanes então temos bastante peças para tratar ainda espero que vocês tenham gostado ainda teremos muita mitologia grega pode apostar nisso e até a próxima